. Fala moçada, até logo, tchau tchau, obrigado a vocês, bom passeio Vocês tem uma turma, um blog, o que que é? Um grupo, um Facebook Qual que é? Os Esgarrados Os Esgarrados, vou adicionar Você vai ver as câmeras, você vai sacar que sou eu, daí você passa para a moçada Tá Tá bom, os Esgarrados, beleza Falou? Falou Tchau para vocês, boa viagem Vamos ver, faz barulho? Tchau, tchau, olha aí Tchau, tchau, olha aí Marcelo Vem Marcelo, deixa eu falar Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai gente, que vida boa a sua. Graças a Deus. É que você não sabe, o macho fica nervoso para Tabatera, fica estressado. Vocês moram em Tabatera? Tabatera. Então tá bom. Obrigado hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.